Tema de terror, sabe porquê? Sabe porquê? Você sabe porquê? Já bota a trilha sonora no ratinho aí, porque hoje GB e Goulart voltaram a atacar, eles estão de volta invadindo casas sobrenaturais pra ver o que tá acontecendo. Cês lembram do GB e do Goulart com aquele raibã? Tamo de volta a casa grande. É, Rafaão, eles formam uma dupla tão incrível que parece até a gente, né, Rafaão? Eu lembro muito deles e eu lembro a gente também. Casa Grande, para que você não é minha dupla, você só é um coadjuvante, você nem chega a ser dupla, você... Aqui não é tipo Batman e Robin, você nem chega a ser o Robin, Casa Grande. Pô, Rafaão, eu achava que eu representava alguma coisa aqui nesse canal, mas porquê vai falar assim comigo? Tô zoando, Casa Grande, você realmente é o Robin aqui do canal. Falando em Robin, vou roubar conteúdos, né, cara? Deixa o seu like, porque Life of Luxury, o GB... Meus meninos estão trabalhando. Meus meninos estão trabalhando, lançaram um vídeo novo, eu tava esperando incessavelmente, parece que a lenda da boneca inflável do braço torcido saiu aqui, ó. Olha lá. His imaginary frame comes to life at night. O seu amigo imaginário ganha vida à noite. Meu Deus do céu. Rapaz do céu, vamos ver o que o Eric Clay tava aprontando. O Eric Clay tava jogando o Free Fire, perdeu a partida ranqueada, ficou chorando. Olha aí, ó. Todo jogador de Free Fire que começa a chorar de madrugada e não deixa a mãe dormir, porque quer pegar mestre e começa a berrar de madrugada, aparece isso aqui, ó. No guarda-roupa, se você... Se você for um garoto levado. Piada ruim. Ele tem um amigo imaginário. Esse amigo imaginário tem um pescoço de boneca inflável. O Everson diz que parece que fica... Peraí, deixa eu só traduzir o que a mãe dele falou. O Everson tava jogando Free Fire até madrugada. Ele não foi o mesmo. Aí, do nada. Ah! There's something really wrong with him. Whatever that thing we saw in the camera was, it doesn't want us here. All I see is a boy who lost his brother. Eita, mano, sugou Deu o sugão na cabeça do menino, velho Meu Deus, que que... Mano, essa foi a criatura mais bizarra que eles já conseguiram inventar, mano Olha lá, ó Um braço de mesa de... Envoliu o jogador de Free Fire, mano? Ele está saindo Eu acho que algo aconteceu com ele Pegar o colar, mano Pegar o colar, mano É a living room, come on Ok Que isso? O vídeo mal começou e já rolou 72 mil coisas aleatórias em 1 minuto e 27 E uma canela já estava sendo engolida por um bicho em formato de dromedário misturado com girafa com a cabeça do Valdemort E uma canela saindo por aqui Meu Deus do céu, que mistura de informações é essa? Ele está com uma camisa xadrez aqui de... Lina Festa Junina, cara Essa é a criatura mais bizarra que já conseguiram inventar Misturar o Valdemort com o camelo, com a canela de girafa Eu não entendi nada Só estou aqui trabalhando e fazendo entretenimento Disclaimer Esse vídeo é... Olha, mano Passou maquiagem, USB, tá? Passou maquiagem A maquiagem do Chamuel, né? É pra quem quiser... Cala a boca! A Chamuel... Ah, mano Será que não foi porque eu estava zoando nos últimos vídeos Que ele estava com uma olheira que parecia que ele não dormia fazia 72 anos? Olha lá, no último vídeo ele estava com uma olheira aqui Que dava pra dizer que ele nunca mais... Nunca tinha dormido Aí de tanto a gente fazer, né? Cometer um pouco de bullying aqui com ele Ele foi lá e passou um pó de maquiagem Passou um pó de arroz pra esconder Ah, olheira, casa grande Tá lindo, tá, JP? Tá lindo Como é que dorme também, caçando criatura sobrenatural toda a noite? Toda a noite alguma coisa vai puxar a canela dele? Olha a Bárbara Ela recentemente perdeu um filho... Um outro filho que ganhou a mentalidade do instável Ah, ele perdeu o irmão lá por causa lá E aí ele criou um amigo imaginário na cabeça dele Mas depois que ele criou o seu amigo imaginário, a sua personalidade tem mudado Ele começou a lutar com seus amigos e ele tá mais agressivo, violento A mãe dele começou, é... O quê? Ele tá puxando o cabelo das meninas na escola, é isso mesmo? Cortando Ah, elas... Ah, acho que elas estavam zoando Assim As meninas mandaram... Eu não quero fazer isso Eu não devo fazer nada de errado Por favor Não Eu não quero... Por favor, não me carrega Take my hearing now Gente, esse é o filho dela, mas parece uma tia, mano Não sei, cara Não parece um... Não parece... Eu não entendi, cara, na verdade Eu não entendi Vamos lá Vamos lá Mano, que postura de quem tá indo Vamos lá Coroinha que tá entrando pra... Fazer o... Alô, Shuri Productions Youtube Live É... Olha, mudou o penteado do Goulart, mano Ah, Goulart de Time Ski, pede, né, mano Já tá com um novo personagem Shippuden ali, ó O GB também mudou, né, mano Já tá sem olheira agora Goulart de Adoto O penteado Parecendo uma pluma de pavão Nossa, piada ruim Ainda dá pra fazer vídeo uma hora da manhã Pessy, falou do Messi E o que você sabe sobre isso? Só porque alguém te enviando um e-mail E me perguntando por ajuda Não faz você um psicólogo E por que você se vestiu assim? Vamos continuar driving Tá, eles tão falando Dressed Eu não esqueci o que é Dressed, mano Eu não sei, só sei que eles tão caminhando Olha, ia ser uma rodovia aí Que eles tão andando Provavelmente vão chegar até o local agora Onde vão avistar a criatura Eu acho que... Provavelmente Se eu não tô enganado Alright Ai, é a casa Pô, essa casa já foi usada umas 300 vezes, mano Já apareceu 40 tipos de criatura Com a canela gigante nessa casa aí Ok O GB tá com uma vibe mais... Sabe o Sasuke depois que fica grande Que tem o Renegante Tipo uma parada mais... Ó, ele já pegou uma roupinha mais cult Assim, uma coisa mais... Serena Já não é aquele personagem mais tão... Pelo amor de Deus Por que que toda pessoa que vem falar com esses caras Não tá bem, mano Psicologicamente Ela já... Eu não vou nem fazer piada, né, mano Mas tá com essa boca Eu ia fazer uma piada aqui Mas eu esqueci que meu vídeo sai meio-dia, né, mano Por que que tá com essa boca de... Meu Deus do céu, rapaz A mulher tá lá com essa cara aqui, velho O que que acontece com essas pessoas, mano Cê já vê que não tá nada bem na casa dela Só pela postura da boca de... Sim, eu sou Sim, eu sou Nós estamos aqui para te ajudar com o seu filho, Caleb Vocês, pessoas, poderão fixar meu filho? Fixar meu filho? Nós certamente vamos tentar Ok, vocês vieram ajudar o meu... Meu sexto filho, é o Six? É o Fix? É, não, tá bom Entendi mais ou menos Tudo certo, vamos lá Cara, eu tô ficando bom do inglês, cara Ó, já não tá numa andada muito legal Já tá, assim, uma coisa... Ó Aqui a noite Aqui a noite o quê? Por que que as casas têm sempre esses plásticos, velho? É casa que parece que tá... Eu não sei o que acontece Esse é o quarto, mas eu preciso... Ele não foi o mesmo Há algo realmente errado com ele Listen, nós precisamos... Somente deixe-me falar com ele, ok? Boa sorte Vai lá ela de costa com o penteado do marquete do ratinho Ok Tá, tá... Eita ali Tá ali Tá ali O menino não tá muito bem, Casagrede O menino tá ali com pijama, uma coisa mais assim Casagrede, eu não sei o que que é isso aí, Casagrede Eu não sei também Eu fiquei coberto Tem um bife ali com uma canela mais comprida Não sei Eu não vou falar nada Porque eu não sei Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que que tem pra... Isso mesmo, carrega Não fala nada Porque nem eu sei o que tá acontecendo Ó lá Ah, coisinha de filme de terror Desenhando Ai, eu tô desenhando o papai E aqui eu tô desenhando uma faca Se fosse... Meu Deus do céu Como é que essas coisas sempre acontecem Filme de terror Eles trouxeram pro YouTube agora, né? Essas coisas de filme de terror Esse aqui é meu amigo imaginário Vai se lascar Se fosse meu filho desenhando o amigo imaginário Eu já tirava ele do colchão Eu falava Ô irmão, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, filho? Eu acho que tem algo de errado com ele Sim, tem algo de errado Ele tem passado uma tragédia recentemente Não, eu quero dizer Algo de outra O problema é Ele se sente como ele está solto agora E ele não tem ninguém pra falar com ele Eu estou agora Certo agora Parece que eles estão falando Que ele não tá muito confortável E é perigoso chegar perto dele Enquanto isso O GB tá nessa postura aqui De triatleta, né, mano? Que tá pronto pra dar uma Aquela posturinha assim De, ó Bolt Na raia 3 Ele vai ter um contato Olho a olho Aprendi Boa, parabéns Parabéns Todo mundo falou que não era pra chegar Tomou uma jatada de petróleo na cara Aí, tá tudo bem Só tomou uma carburada de fusca na cara Vai embora agora Eu já ia embora aí, mano Parabéns, ô mula Ele tá bem de boa ali, né, mano? Uma pessoa normal que se tomasse uma jatada de petróleo Dessa gosma preta Que ninguém sabe se é o... Aquela massa do Venom O que que é Esse negócio preto Que se é o da garganta do cara Todo mundo Qualquer ser humano normal Teria aquela reação de O que que é isso? E ele tá bem de boa ali Deve estar fedendo o chorume na cara dele Ele tá bem de boa Olha, limpando óculos Ah não, tá tudo tranquilo Vamos colocar as câmeras Tô com jatada de polvo na cara Mas tá tudo bem Vai se lascar, rapaz Esse cara tá aí Brincadeira com ele Ok, eu vou Instalar as câmeras Na casa A GoPro do Renato Garza Se é caça a lenda Casa Grande Isso aí é perigoso É perigoso Casa Grande Mano, o GB ele tá em outra vibe Né cara Ele não é aquele GB das antigas Não tá mais parecendo o GB Morreu a piada Ele tá mais o personagem do Death Note Agora O bicho já tá atacando lá O bicho já tá atacando lá O bicho já tá atacando lá Algo, vamos ver Vamos ver Vamos ver A música da Taylor Swift Ele tá na câmera Vamos lá Vamos ver o que que tem na câmera Eu acho que ele tá lá E ele vai entrar no cativeiro Ele vê a coisa acontecendo E ele vai lá Né mano Ele já tomou uma jatada De petróleo na cara Já tomou tudo E ele tá indo atrás Da tragédia Mano, ele quer Ele quer tomar Uma pescoçada Daquele bicho Esse cara Ele não aprende Mano Ele não aprende Existe Atrás de você, GB O cabeça de Valdemort Ele vai jogar Aquele vaso de flor Na cabeça dele Tomou um susto Com o barulho Do vaso quebrado O que bateu pra esse vaso Olha Não tem nada aqui Eu acabei de checar Eu vou no quarto Vou falar com a Bárbara agora Claro que tinha Tinha um bicho ali na porta Cara Vocês não estavam vendo Por que que eles sempre se Mano, por que que eles sempre Brincam com o perigo, cara? Olha Ela aí Ele tá até agora Com a boca de caçapa Né, mano Não é a boca de caçapa É o sorriso do Marquito Eu espero que tudo seja bem Você falou com meu filho? Você conseguiu falar com meu filho? Ah, sim Nós tentamos Eu esqueci O que é fixa? Caleb é um garoto normal Caleb é um garoto normal Ele não Não, ele é totalmente normal Ele é totalmente normal Ele só tá cuspindo petróleo Pela garganta Nós perdemos a Caleb Há um longo tempo Ok Eu instalei câmera por todas as casas E no quarto do Caleb Você não vai me deixar sozinha? Você não vai me deixar sozinha? Eu pensei que você poderia ajudar a manter meu quarto Estão muito calmo hoje em dia Estou muito calmo hoje em dia Estou muito calmo hoje em dia A gente sabe que dá pra zoar Não me processem E os caras são gringos Os caras nem sabem Se eles veem esse vídeo aqui Meu reagindo Eles nem vão saber o que eu tô falando Eu posso falar com Ah, ela nem sabe o que é o Marquito Ela tá com a mãozinha ali Não, não Tranca a porta Deixa o GB aí Peraí Será que era isso? Será que eu traduzi tudo errado? Ela tá chamando pro fight Ela tá carente Ela tá carente Ela só tá carente Às vezes ela só tá carente Às vezes ela só tá carente Acho que ela só tá carente O que? O chão está completamente sozinha Você está sério? Sim, está cobrado em pés Como se parece tão mal Como, oh meu Deus Caramba, nós vamos ter que dormir no mesmo chão Eu não vou compartilhar esse chão com você O like aí Ele é como O like é gostar Mas o like aí é como Eu tô tentando traduzir isso errado Eu tô tentando entender Caleb está totalmente traumatizado E a mãe dela não consegue O que é aquele líquido, mano? É o mesmo líquido que tava na nossa cara? É isso mesmo? Você e Barbara? Eu sinto que eu sou o único adulto racional aqui Tudo que eu vejo é um filho que perdeu seu irmão E ninguém mais se importa Mano, não sei o que o que a gente viu na câmera Ele não quer a gente aqui Nós já vimos E não havia nada lá E não estamos deixando sem observar o comportamento do seu filho na noite Vamos dormir Agora vamos dormir Agora entendi Agora eles vão dormir Mas eu achei que ele ia dormir com a tia zona lá Com a tia zona que chamou ele pra subir o famoso 3K do Nobru Achei que ia ter o gemidão do Nobru Tô brincando Nossa pia, mano Essas piadas desse vídeo aqui Perdeu o Family Friend Perdeu tudo Esse vídeo perdeu totalmente O Family Friend O Rafael tá sentindo que ele tá fazendo conteúdo Na mesa de boteco Perdeu totalmente o consenso Casa Grande Só que não é mais canal de família Casa Grande Ah, não, ele preferiu dormir de conchinha com o GB Boa noite Boa noite Mano, aquela tia vai chegar ali com uma cinta Com aquele chicotinho, mano Eu tô vendo tudo Quer ver? Ah, ela... Ai, mano Ela vai sair Ela vai chegar com o chicote, velho Aí ela tá lá com aquela boca que não fecha nunca, mano O que que ela tem, mano? Parece que é... Ela engasgou com a dentadura ali, velho Perigoso dormir de boca aberta assim, mano Perigoso morrer afogado Nunca durmam de barriga pra cima Que dá pesadelo Nem com essa boca Que perigoso ventilar pernilongo pra dentro da garganta Olha E ela dorme bem, mano Olha os pernilongos passando E ela gosta de bater uma sonecona Chegou querendo brincar o Valdemortes Ele quer brincar Enquanto isso, o Gulai já bateu uma soneca De esticar o sovaco pro lado Just do Kiki Olha, mano Aquela tia tá dormindo gostoso, mano Olha a bola Casagrande, vamos ver no replay Vamos ver no replay, Casagrande A batida Não sei se foi legal, Casagrande Porque essa bola, acho que ele pegou com a mão Não foi com o pé não Foi com a mão A mão aqui, ó Ó o VAR Ó o VAR Foi com a mão esse chute, mano Casagrande não valeu Vai ter que voltar com o braço Foi com a mão, Casagrande Mano, ele vai pular na minha câmera Acorda, vão lá, vão lá, o cara tá lá, mano Acorda, o cara tá lá O Rafão querendo mostrar o Double Bites Mas a cena não é de rir Não é pra rir, Casagrande Acabaram de engolir o menino pelas canelas e tudo, moleque Mano, eu deixava, cara Depois de ele cuspir petróleo na minha cara Se fosse eu que tivesse tomado uma jatada do líquido do Venom Eu deixava lá, mano Ai, se lascar Era água de piche, de laje Casagrande com o perigo mora Mano, tá toda cansa Eu não vou nem falar a palavra Mas tá toda esmundiçada essa cama Agora que a coisa vai ficar feia Tá, Casagrande? Olha, cagado até no chão Mano, isso aí vai criar o Venom, velho É daí que o Venom veio Olha, a cueca toda Tem uma textura de pano ali por baixo Ih, olha lá Tá o desenho O bicho tava morando debaixo da cama Ninguém acreditou com o amigo imaginário Ninguém acreditou Pra quê? Pra dar nisso aí O que que tá acontecendo Ih, agora ele tá contaminado Ele tá com, 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 contaminado Eu acho que é isso Não entendi nada Eu achei que era o GB Que ia ser Pera aí Ah, tá Mano Ah, pera aí Ele não tá vendo Essa aqui é a visão dele Pera aí Ele não tá vendo Ele não tá vendo Só ele não via Só ele não via Então, pera aí Tá Tá Pera aí Mas ele tava ali Chester O que que tá acontecendo? Não, ninguém tá vendo nada Ele é invisível Eu deixo tão poderes Você está bem? Mano, ele é invisível Ele é invisível Ele é invisível Ele só pode ter visto nas câmeras Ele é invisível Ele é invisível Ele é invisível Ele é invisível What is it? Come on Let me turn on night vision Do you see anything? Look! What? I can see it! só dá para ver na câmera pegaram pegaram só dá para ver na câmera agora corre agora corre agora vou virar uma mãe se esconde com pessoas de girafa aí a outra tá lá batendo uma soneca com aquela boca de ventilar mosquito da dengue ainda o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo aqui meu Deus tá só a canela da tia que isso eles vão vazar embora porque que chama esses cara velho na hora de pegar um cabo de vassoura e dar na criatura ajudar a tia que tava sendo engolido pelas canelas eles correm porque porque que eles jogou na casa só para filmar e por no YouTube por eles não ajudem nada eles aprenderam eles compraram o curso do Renato Garcia de lendas mano primeira treta já corre para caminhonete comprar o curso do Renato Garcia só pode mano corre boto eu quero saber da barba vamos pro carro com a botinha do Bob Esponja agora balançando sim se filma apenas filmando é nós é nossa não temos não temos é informações sobre o filho da da barba e seu sonho seu filho e whatever that thing was we don't think it was measuring imaginary para a frente ninguém entendeu nada eu também não entendi eu não entendi nada dessa lenda aí só foi para mano que a gente entendeu tinha uma criatura com o pescoço gigante dentro da casa todo mundo achava que o moleque tava só a o moleque ele é louco ele tá vendo um amigo imaginário vai lá o GB regular filmar e também fala com o moleque é louco mas aí de repente eles começam a escutar aquele tapa daqui tapa de lá a tia chama o GB para dormir de madrugada ele não vai e aí a tia dorme sozinha já tava com aquela e foi isso que aconteceu foi que eu entendi da história todo mundo foi engolido pelo criatura pescoçuda é isso que eu entendi e eu queria saber eu quero que você comente aí deixa nos comentários o que você achou o que qual foi o sentido dessa história para você que o que ela marcou na sua vida né obrigado galera vamos vamos para o próximo vídeo vou gravar um vídeo agora pegando Vinicius no UFC 24 agora